Força Queria te dizer que não quero, mas seria mentira Eu não posso acreditar que você já foi sincera algum dia Porque você foi moleque e quando me conquistou Você não merece, nunca me deu valor Juro se eu pudesse, deletava esse amor Vê se me esquece Porque você foi moleque Amor de cristal, a batida do docesmo Siga em frente, vivo presente, pensar na gente nunca me fez bem Novos tempos, cento de ganhos, já tenho planos com um outro alguém Passa a passo, não vejo traços quando comparo ele com você Eu vou te esquecer, você vai ver Eu queria te dizer que não quero, mas seria mentira Eu não posso acreditar que você já foi sincera algum dia Porque você foi moleque e quando me conquistou Você não merece, nunca me deu valor Juro se eu pudesse, deletava esse amor Vê se me esquece, porque você foi moleque Você foi moleque quando me conquistou Você não merece, nunca me deu valor Juro se eu pudesse, deletava esse amor Vê se me esquece, porque você foi moleque Juro se eu pudesse, deletava esse amor A você foi moleque Juro se eu pudesse, deletava esse amor Força o seu bem Quarto todo iluminado, a luz de velho Rosa sobre a cama, teu corpo me chama Música brilhante, o clima cada vez mais quente Tudo preparado, um deito ao teu lado Vejo em teus olhos acesas a chama da paixão A mesma que incendeia o meu coração Chega mais perto, se rende a mim Seguiremos juntos, baby, até o fim Teu corpo é só meu, é o meu santuário Onde toda noite eu sonho acordado Chega mais perto, se rende a mim Seguiremos juntos, baby, até o fim Seu corpo é só meu, é o meu santuário Onde toda noite eu sonho acordado Te dando prazer Te dando prazer Te dando prazer Te dando prazer Amor de cristal, a batida do sucesso Uma noite mais perto, te levarei numa viagem Sem igual Somente eu e você Nessa noite de prazer Tudo preparado, me deito ao teu lado Vejo em teus olhos acesas a chama da paixão A mesma que incendeia o meu coração Chega mais perto, se rende a mim Seguiremos juntos, baby, até o fim Teu corpo é só meu, é o meu santuário Onde toda noite eu sonho acordado Chega mais perto, se rende a mim Seguiremos juntos, baby, até o fim Teu corpo é só meu, é o meu santuário Onde toda noite eu sonho acordado Te dando prazer Te dando prazer Te dando prazer Te dando prazer Força de um bem Menino me dá sua mão, não quero te ver partir Escuta agora se passa da porta nem volte aqui Você sabe que o mundo dá muitas voltas Confundiu o coração, sim Essa anima não garanta a volta, eu sei bem a minha direção Se você fosse esperto, eu viria E tentava entender minha melodia Não preciso aprender pra poder dar valor, nem preciso dizer Meu amor, que eu sempre fui tua Eu preciso te ter por perto E tá escrito nos meus olhos E esse amor é sincero, mas você tem que mudar Isso é lógico, certo? A letra desse forró é um código, sódico Psicografado, só um sólido Súbito, nosso amor não precisa Súbito, meu amor não precisa Eu sei que sou teu universo, mas eu posso ser teu mundo ainda A gente briga por bobeira demais A gente vira o tempo, vira por bobeira demais O amor é ponteira de paz, eu sei que é, vai na fé Ei amor, eu sei que tá difícil acreditar no amor Porque lá fora é tanto óleo e rancor Que eu preciso tanto te falar Ei amor, eu tô contigo independente do calor Cê sabe que onde você for Eu vou, tá na hora da gente se acertar E se amar Amor de cristal, a batida do sucesso Noites em claro Pensando em você Seja o que Deus quiser Tente me ouvir Noites em claro Pensando em você Pensando em você Seja o que Deus quiser Tente me ouvir Ei amor, eu sei que tá difícil acreditar no amor Porque lá fora é tanto óleo e rancor Que eu preciso tanto te falar Ei amor, eu tô contigo independente do calor Você sabe que onde você for Eu vou Tá na hora da gente se acertar E se amar Força de mim Força de mim Eu não aguento mais essa situação Você me traiu com a minha própria irmã E agora vem dizendo que se arrependeu E a julha de amor você já se esqueceu Eu nunca esperei, não pude acreditar Que a minha irmã tomava o meu lugar Não pude esperar tanta decepção Você me traiu, feriu meu coração Você me enganou, me pede pra voltar Não quero mais conversa, acabou, sai pra lá E a minha irmã que também me traiu Desejo que ela vá pra mudar Que pariu Eu não aguento mais essa situação Você me traiu com a minha própria irmã E agora vem dizendo que se arrependeu E a julha de amor você já se esqueceu Eu nunca esperei, eu nunca esperei Eu nunca esperei, não pude acreditar Que a minha irmã tomava o meu lugar Não pude esperar tanta decepção Você me traiu, feriu meu coração Você me enganou, me pede pra voltar Não quero mais conversa, acabou, sai pra lá E a minha irmã que também me traiu Desejo que ela vá pra mudar Que pariu Eu nunca esperei, não pude desperate Força deume Amor de Cristal, a batida do sucesso Você pensou que ia se safar Quando você me enganou, não dá Não quero mais você, não venha mais me ver Eu já não te quero mais Não te quero mais Eu não te quero mais Não te quero mais Não se cortei as noites só Sem teus carinhos foi bem pior Magoou e machucou O meu coração E as mentiras que você falou Acreditei, você me enganou Não quero mais, não posso mais Confiar em ti Confiar em ti Você pensou que ia se safar Quando você me enganou, não dá Não quero mais você, não venha mais me ver Eu já não Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Você pensou que ia se safar Quando você me enganou, não dá Não quero mais você, não venha mais me ver Eu já não te quero mais Eu já não te quero mais Não te quero mais Eu já não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Amor de cristal, a batida, o sucesso Não te quero mais Amor de cristal, a batida, o sucesso Me diz por que você não larga esse maço É só pedir pra mim um tapa que eu passo Mal dá pra ver, mas eu sei bem o que eu faço Chapado com você, baby, eu me sinto no espaço Me diz por que você não larga esse maço É só pedir pra mim um tapa que eu passo Mal dá pra ver, mas eu sei bem o que eu faço Chapado com você, baby, eu me sinto no espaço Que que eu vou fazer? Ah, se você não ver Ah, que que eu vou dizer? Ah, se você não crê Deixa eu viver e eu vou Vivendo em fim, se o sol aparecer pra mim E pra você, então Assina a chama, ela nunca apaga Eu vou dar tempo ao tempo, sumir caminho amado A chuva cai lá fora e já passou da hora, mas Se o momento não pode ser, agora pra sempre eu guardo Mesmo sabendo que é fácil de esquecer Já me calo, mesmo sabendo que é fácil de dizer Chapado com você Chapado com você Chapado com você Me diz por que você não larga esse maço É só pedir pra mim um tapa que eu passo Mal dá pra ver, mas eu sei bem o que eu faço Chapado com você, baby, eu me sinto no espaço Me diz por que você não larga esse maço É só pedir pra mim um tapa que eu passo Mal dá pra ver, mas eu sei bem o que eu faço Chapado com você, baby, eu me sinto no espaço O que que eu vou fazer? Ah, se você não vê? Ah, o que que eu vou dizer? Ah, se você não crê? Deixa eu viver e eu vou Vivendo em fim, se o sol aparecer pra mim E pra você, então Assina a chama, ela nunca apaga Eu vou dar tempo ao tempo, sumir caminho amado A chuva cai lá fora e já passou da hora, mas Se o momento não pode ser, agora pra sempre eu guardo Mesmo sabendo que é fácil de esquecer Já me calo Mesmo sabendo que é fácil de dizer Chapado com você Chapado com você Chapado com você Força de mim Amor de cristal Cadê aqueles olhos que me hipnotizaram E me deixou bobo? Cadê aquela boca que me beijou do jeito que tirou o meu ar? Eu pensei Que ia ser Só mais uma noite que ia passar Só que não passou E o tempo parou pra mim Não tô dando conta de esquecer Você ficou aqui Tá na minha cabeça Foi forte o que aconteceu Cadê você? Você, 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 você Você me enlouqueceu Casar comigo Te dou meu amor E tudo que é meu Amor de cristal A batida do sucesso Mas olha eu aqui Você provou do mel E gostou, né? Pois vai ficar gostando Seu plano deu errado Você pode me esquecer Você apostou Com seus amigos Que eu era mais uma Da sua lista de prazer Mas você jogou Com a pessoa errada Perdeu um a zero pra mim Com você não quero nada Com meu sentimento Sei que você quis brincar Adorar você Você, 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 você Você quer até casar Com seus contatos E do coração Pode me deletar Só que não passou E o tempo parou pra mim Não tô dando conta De esquecer Você ficou aqui Com meus sentimentos Sei que você quis brincar Agora você, 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 você Você quer até casar Você me enlouqueceu Casar comigo Te dou meu amor E tudo que é meu Casar comigo Te dou meu amor E tudo que é meu Amor de cristal Iluminando os corações Eu tô na preguiça De sempre te dar Quando olho no relógio Já passou das seis Eu tô na playlist Do teu celular Escondido na história Da música três Tô no teu reflexo No espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar Insiste dizer que não é Tô na solidão no elevador No teu cobertor No filme de amor Seja como for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre estou aí Saiba que eu sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada 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 Eu tô aí Mesmo sem estar Amor de cristal Iluminando os corações Eu tô na preguiça de sempre te dar Quando olho no relógio Já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Por o teu reflexo no espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fonte louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar insiste em dizer que não é Tô na solidão no elevador No teu cobertor No filme de amor Seja como for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre estou aí Saiba que eu sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda nada 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 Eu tô aí Mesmo sem estar Força de mim Amor de cristal Iluminando os corações Pintei meu cabelo Esqueci mesmo Quem sou Vou sonhar contigo Vou sonhar contigo Em qualquer lugar Que eu for Nossos beijos Eu jamais Eu jamais Esqueci Você é tudo O que eu preciso Mesmo longe Mesmo longe ou perto estou Sentindo o teu cheiro E o teu calor Os teus beijos Me atraem Me levam pro alto E me satisfaz Só você Quem faz E me satisfaz Meu grande amor Amor de cristal Iluminando os corações Vou sonhar contigo Vou sonhar contigo E não paro De pensar Vem roubar teus beijos Como da primeira vez Você me olhou E não acreditei E estávamos tão perto Mesmo longe ou perto estou Sentindo o teu cheiro E teu calor Os teus beijos Me atraem Me levam pro alto E me satisfaz Só você Quem faz E me Satisfaz Meu grande amor Meu grande amor Força Amor de cristal Iluminando os corações Amor de cristal Homem infinito Vejo o que se passou Te vejo tão linda E o meu coração Disparou Quero esquecer Quero esquecer Mas o meu coração Diz que não Quero tentar Enganar E sofrer E sofrer Uma ilusão Amigos me falam Dizem que tudo acabou 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 Eu não acredito Abro a porta Abro a porta E vou A te procurar Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer Mas o meu coração O meu coração Diz que não Quero esquecer Mas o meu coração Eu não vou Me enganar Com você Eu não vou mais Me enganar Com você Eu não vou mais Eu não vou mais Me enganar Com você Meu amor Meu amor Força o meu bem Deixa as malas Fecha a porta Diz que me ama Vem me abraçar Eu não posso mais ficar sem teu amor Eu não posso mais dizer que acabou Você foi pra mim o que eu sonhei Minha vida sem você não sei Como posso aceitar a solidão Deixa as malas Fecha a porta Diz que me ama Vem me abraçar Eu te perdoo Porque eu te amo Esquece tudo Vem só me amar Deixa as malas Fecha a porta Diz que me ama Vem me abraçar Vem me abraçar Eu te perdoo Porque eu te amo Esquece tudo Vem só me amar Vem só me amar Som me amar Som me amar Som me amar Som me amar Amor de cristal Iluminando os corações Passa o tempo Passa o tempo Passa tudo E você não me amar E você não vem Dói no peito Dói por dentro A dor de um adeus Onde está Ah, e você não veio aqui Pra controlar meu coração E você não veio aqui Pra controlar meu coração Amor de cristal Iluminando os corações Passa o tempo Passa tudo Passa tudo E você não vem Dói no peito Dói por dentro A dor de um adeus Onde está Ah, e você não veio aqui Pra controlar meu coração E você não veio aqui Pra controlar meu coração Ah, e você não veio aqui E você não me vai E você não veio aqui pra controlar meu coração E você não veio aqui pra controlar meu coração Amor de cristal iluminando os corações Sabe, não é fácil dizer O que eu sinto por você Deixa te conhecer I love you, I love you Queria ficar mais uma vez com você Do seu lado está Você é minha vida I love you, I love you Só quero você viver Se você quiser me amar Preciso desse amor pra viver em paz Oh, como eu quero você demais Amor de cristal iluminando os corações Queria ficar mais uma vez com você Do seu lado está Você é minha vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Só quero você, bebê Se você quiser me amar Preciso desse amor pra viver em paz Como eu quero você demais Se você quiser me amar Preciso desse amor pra viver em paz Como eu quero você demais Você demais Você demais Formação de bem Banda, amor de cristal E eu me mando os coerces Parece tão estranho Você nem liga mais Nem quer saber de mim Nem de voltar atrás De todos os teus erros Fui eu que mais sofri Agora vem dizer Que não tá nem aí Que não tá nem aí Pare pra pensar Pense muito bem Não se faz assim No coração de alguém Um dia você vai se apaixonar Pare pra pensar Pense muito bem Não se faz assim No coração de alguém Um dia você vai se apaixonar O amor de cristal Eu me mando os coerces De todos os teus erros Fui eu que mais Fui eu que mais sofri Você vai se apaixonar Desculpa meu amor Não quis te amar Não quis te magoar É porque sou assim Um dia você vai se apaixonar Você vai se apaixonar Você vai se apaixonar Se apaixonar Se apaixonar Força de um bem Banda, amor de cristal Iluminando os corações Te amei demais Te amei demais Foi sem querer Perdoa amor Se um dia te sofrer Não era assim Que imaginei Que a nossa história Fosse chegar ao fim Acreditei Acreditei No nosso amor E acabei sofrendo E sentindo a dor De te perder Eu vacilei Desculpa o meu erro De te perder A dor 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 Nunca deixei de te amar Não é tão fácil assim Quando se ama alguém Esse amor se faz refém Fica cego e vai Aonde o amor chegar Me diz então Como eu vou te esquecer Se eu só amei você Nunca deixei de te amar Não é tão fácil assim Quando se ama alguém Esse amor se faz refém Nunca deixei de te amar For what's your name? Banda Amor de Cristal Iluminando os corações Amor, quero te pedir Só mais uma chance E te mostrar Que eu sou capaz De te amar Me faz sentir Me como antes Teu corpo em mim Teu calor em mim Sei que não tem sido fácil Que fiz tudo errado Te magoei Teu coração machuquei Sei que não tem sido fácil Que fiz tudo errado Te magoei Meu coração machuquei Meu coração machuquei Meu coração machuquei Mesmo assim eu continuo te amando Mesmo assim eu continuo me importando Mesmo assim Mesmo assim eu continuo me importando Volta pra mim Meu amor 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 de Cristal Iluminando os corações Amor, quero te pedir Só mais uma chance E te mostrar Que eu sou capaz De te amar Me faz sentir Me faz sentir Me como antes Teu corpo em mim Teu calor em mim Sei que não tem sido fácil Que fiz tudo errado Te magoei Meu coração machuquei Não sei que não tem sido fácil Que fiz tudo errado Te magoei Teu coração machuquei Mesmo assim eu continuo me importando Mesmo assim eu continuo te amando Mesmo assim Mesmo assim eu continuo me importando Volta pra mim Meu amor Mesmo assim eu continuo me importando Mesmo assim eu continuo me importando Volta pra mim Meu amor Força seu bem